A Justiça de São Paulo confirmou hoje a prisão de José Rainha e Luciano Lima. Eles são líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Segundo a polícia, os dois são suspeitos de extorquir dinheiro de fazendeiros para não ter as terras invadidas. José Rainha foi preso em um assentamento no Pontal de Paranapanema, no interior paulista. Luciano de Lima, na divisa entre São Paulo e Paraná. Segundo a polícia, eles são suspeitos de tentar extorquir dinheiro de seis donos de propriedades rurais na região oeste de São Paulo. Os dois são líderes da FNL, Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. José Rainha foi um dos principais nomes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, mas foi expulso da organização nos anos 2000. A operação policial ocorre depois de uma onda de invasões da FNL em nove fazendas da região de Presidente Prudente. A polícia afirma que as prisões por extorsão não têm relação com as invasões de terra durante o carnaval. De acordo com o inquérito, os suspeitos estariam exigindo, sob as vestes da reforma agrária, vantagens indevidas. Uma forma de obter vantagem pessoal em detrimento da pauta fundiária e dos próprios trabalhadores sem terra. A FNL considera essas prisões ilegais e arbitrárias. No site da organização, os advogados de defesa dizem que vão recorrer e que Rainha e Lima foram presos por lutarem em defesa da reforma agrária e da justiça social. Na sexta-feira, em um outro inquérito, a polícia apreendeu na região duas espingardas e dois fuzis. As armas eram legalizadas, mas estavam com um fazendeiro, que é alvo de investigações, sobre disparos contra trabalhadores sem terra durante o carnaval. Este vídeo, postado na página da FNL em uma rede social, registra o sem terra se escondendo dos disparos durante uma invasão. Neste outro, eles mostram um carro atingido. Ninguém foi preso no caso dos disparos. Esta semana, o MST também realizou uma série de invasões de terras produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose, no sul da Bahia. A justiça já determinou a reintegração de posse das fazendas. A multa é de R$ 5 mil por pessoa e por dia em caso de descumprimento.